Ya, 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 eu usei, ya, 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 eu fiz com, ya, 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 ya Acordei querendo compor uma canção, mas eu não tinha banda e não tinha inspiração Pensei tudo bem, vai ficar legal, é só usar inteligência artificial O prompt foi curto, eu disse apenas inventa um rock alegrinho tipo anos 60 Saiu tudo pronto, só sobrou pra mim, criar a melodia e essa letra chifre Eu que fiz É, eu usei Não ficou original, não é um som autoral Porque é um grande apanhado de conteúdo roubado Mas como o povo em geral, no nota de ouvido A gente que é artista tá mesmo fodido Ela fez É, eu usei Já, 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 já